Márcio, vamos falar aqui, seguindo a nossa pauta, um ponto que tem tudo a ver aí com o que a gente estava falando, que é a questão do voto útil. Então, vamos falar da questão da violência e de episódios que ocorreram aí na violência, porque é hoje a realidade da sociedade brasileira. Ou seja, os crimes políticos, os crimes eleitorais e todo tipo de barbárie. Então, hoje, nós já estamos vivendo a questão da civilização ou barbárie. Então, hoje, nós já estamos vivendo a questão da liberdade e da falta de liberdade, da democracia e de um Estado de exceção que não é mais o Estado democrático. Então, a partir do momento em que você tem um candidato e os seus apoiadores praticando terrorismo, que é o que nós estamos vivenciando no Brasil, muitas vezes até, pelo fato das instituições já terem sido tão esgarçadas, pelo fato até do bolsonarismo, ele carcume as instituições democráticas e até de segurança pública por dentro. Nós sabemos como ele aparelhou a Polícia Federal, como ele tenta aparelhar a Polícia Federal. Existe resistência entre os bravos, membros ali da Polícia Federal, mas existem aqueles que embarcaram nessa canoa aí do bolsonarismo. Nós temos também aparelhamento do Ministério Público. Tem resistência, mas tem aqueles que embarcaram nessa canoa do bolsonarismo, inclusive o próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que ele não é o Procurador-Geral da República, sim o Procurador-Geral do governo Bolsonaro, Procurador-Geral do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Pagos com o nosso dinheiro, diga-se de passagem. Então, nesse vácuo de poder, o Bolsonaro e o bolsonarismo têm aproveitado para fazer cometer todos os tipos de crime. Então, nós tivemos o episódio lá da dona Elza, em que dona Ilza, melhor dizendo, perdão, dona Ilza Ramos Rodrigues, a diarista de Itapeva, São Paulo, que foi humilhada pelo empresário bolsonarista, Cássio Joel Senale, após dizer que votaria no Lula, que vota no Lula. Estava distribuindo a marmita ali e ele perguntou, fazendo, querendo fazer campanha ali pelo suposto ato ali de filantropia, que estava dando, olha, nós estamos aqui e tal, e vamos ver quem as pessoas, quem ela vai votar para a presidência. Ele já falou que votaria no Lula e falou, então, a partir de hoje, você pede ao Lula a marmita. Ou seja, entrou a tal desrespeito, um assédio moral ali, claro, a questão da compra de voto, parece até que o Ministério Público já está processando com isso. E a própria utilização da imagem ali, que ela não permitiu que ele o fizesse. Dentro de uma série de transgressões ilícitos, cometido por esse bolsonarista, que demonstra a total falta de ética dessas pessoas, porque elas acham que tudo é possível para atingir os objetivos delas. Passar a falta de respeito para com o próximo. Na necessidade mais básica. Mais básica, que é um prato de comida. Ou seja, eu só vou te dar... Inclusive, eu já tinha até comentado com amigos essa possibilidade. Ou seja, você tem tanta gente passando fome e você tem tanto empresário inescrupuloso apoiando o Bolsonaro, inclusive pregando o golpe de Estado em grupos de WhatsApp, que eu imaginei isso. Ou seja, eles vão partir para esse trabalho de filantropia na véspera da eleição para comprar esses votos. Porque a gente sabe, naqueles períodos ali da redemocratização do país, em muitos rincões aí, muitos currais eleitorais, a pessoa votava por uma camisa, votava... Tinha essa questão da compra de voto. E tanto que a legislação foi se tornando cada vez mais rigorosa para impedir a compra de voto. Então, você tinha locais aí, no Nordeste, principalmente, e no Brasil afora, e de coronéis em tempos antigos, a pessoa pegar ali, chegar numa fazenda, botar ali um monte de boia fria, vamos dizer assim, daqueles trabalhadores, daqueles camponeses, daqueles trabalhadores rurais, botar num caminhão e levar para votar como um gado. Era isso. O voto de cabresto. Sim. Chamaram. E aí a sociedade foi, pelo investimento, inclusive, dos meios de comunicação, foi dando enfrentamento e a sociedade, pelos seus organismos, pelas suas instituições, pelas suas associações, pelas suas ONGs, foi se mobilizando para combater esse voto de cabresto. Então, eu imaginei que pudesse ocorrer e, infelizmente, ocorreu. E você vê que está sendo usado. Estão partindo para essa compra de voto por um prato de comida, para que o eleitor seja aliciado a votar no candidato, no Bolsonaro, aí a questão é clara, em relação ao Bolsonaro, por um prato de comida. Ou seja, se você não votar no meu candidato, você não vai ter o prato de comida. Esse vídeo nós assistimos, mas imagina que ele distribuiu 200 marmitas nessa noite e com esse mesmo comportamento. É o que você está falando. Isso passa da barbárie, isso aí. Não consigo nem classificar, sinceramente, isso aí, porque... Rapaz, é um absurdo. Nós tivemos também... Isso aí foi no dia 10, mas dois dias antes, no dia 8, um homem de 24 anos, apoiador de Jair Bolsonaro, foi preso após matar o colega de trabalho, Benedito Cardoso dos Santos, meus sentimentos aos familiares e aos amigos de 42 anos, apoiador do ex-presidente Lula. O crime aconteceu em Confresa, no nordeste do Mato Grosso, conforme a polícia civil. O suspeito confessou ser o ator de várias facadas contra a vítima e golpeá-la com um machado. Se isso não é barbárie, o que mais será barbárie? Por isso que nós falamos, não se trata de um candidato, se trata de civilização ao barbárie, porque isso só foi possível e só está acontecendo pelo ódio que é disseminado todos os dias pelo Bolsonaro. Ele prega isso mesmo. E vamos falar de um outro exemplo aqui, que isso fica claro, porque esse deputado bolsonarista, Douglas Garcia, que assediou a jornalista Vera Magalhães em debate para governador em São Paulo na noite do dia 13 de setembro, agora, ele repetiu as mesmas palavras do Bolsonaro. Então você vê como é o líder que faz o seu povo. Ele falou exatamente o que o Bolsonaro falou no debate da banho. A lavagem cerebral. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. E você via aí Minions com faixas de manifestações de ataque à jornalista Vera Magalhães. Impressionante isso. Quero fazer um comentário aqui que já foi uma das suas falas, não lembro se... Numa dessas da política aqui, do Projeto A, sobre a questão da ilusão, do ilusionismo e tal. Eu ouvi um trechinho rápido ali do Reinaldo Azevedo e ele falando um pouco sobre isso e ele falando também sobre o delírio. E eu achei muito interessante. Falei, não, vou falar com o Augusto também sobre essa questão que ele fala que beira o delírio, essa questão do bolsonarismo. Esse conceito aí do delírio é muito trabalhado pela filósofa Márcia Tiburi. Ela constrói esse conceito do delírio, que aí o Reinaldo Azevedo trabalhou. Mas, inclusive, ela escreveu um livro todo dedicado a essa questão do delírio. Ou seja, aqui seria... Esses apoiadores do Bolsonaro estão totalmente fora do contato com a realidade e enxergam essa mesma realidade através desse delírio. Então, ela trabalha aí essa categoria, entendeu? Que é um pouco diferente da categoria do Freud, que trabalha com a questão da ilusão e da verdade. Se você tem uma pessoa que não está com uma ilusão e você chega com a verdade, ou seja, não, isso aí que você está falando é mentira, a verdade é essa, e você prova, e você prova ali o erro, você consegue convencer aquela pessoa. Mas uma pessoa que está iludida, vamos supor, uma pessoa que acreditou que o Bolsonaro era um outsider, um cara que estava há 28 anos. Você vê como é a construção que você pode aplicar esse conceito do delírio também, uma construção totalmente delirante. Desde a base. Ou seja, que o Bolsonaro, um cara que estava ali, um político de carreirista, de carreira, que entra como vereador, depois passa a deputado federal e fica ali 28 anos como parlamentar. Um vírus adormecido. Eles falam sobre o ovo da serpente. É, que era ali. Então, um cara totalmente da política que aparece como outsider, alguém fora da política, que já é algo altamente delirante. E um cara que pertenceu ao PP, ao partido de Paulo Maluf, que foram várias denúncias de corrupção, e etc., 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 como alguém que iria combater a corrupção, alguém que sempre esteve ali vinculado ao que tinha de pior na política brasileira, que iria se contrapor ao centrão, ao toma-lá-dá-cá, alguém que sempre se beneficiou desse toma-lá-dá-cá, alguém que tinha escândalos, com questão de rachadinha. Agora, recentemente, uma jornalista escreveu um livro, O Negócio do Jair. Parece que é a Juliana Piva, essa mesma jornalista do UOL, que fez essa pesquisa dos imóveis, que é O Negócio do Jair. Por que ela colocou esse nome, O Negócio do Jair? Porque era como as pessoas se referiam. Entre elas, Ah, você ainda está no Negócio do Jair, que seria a rachadinha. E aí, você ainda está no Negócio do Jair, porque o Jair era que tinha essa liderança, que, segundo, é o que manda em tudo. O chefe da porra toda, falando assim no popular, então é o que manda, é o que é ali que faz. Então era o Negócio dele, o Negócio do Jair. E aí ela vai explicando nesse livro, ouvir comentários a respeito, que ela entra nesses detalhes aí. Teve mais algum acontecimento bárbaro? Nós tivemos aí no dia 13 de setembro, uma vereadora Cléris Maria Cavaleiro, revelante do PT do Rio Grande do Sul, em Salto do Jacuí. Ela teve o seu carro atingido na traseira, evidentemente, é uma pessoa política, estava com o carro lá adesivado. Esse, um empresário produtor, era rural, bolsonarista, não vamos estar aqui falando o nome dele, porque já até faleceu. Ele começou a bater no fundo do carro dela. E aí, mais adiante, ele bateu num barranco, o carro capotou, ele veio até falecer. A princípio saiu até uma notícia que ele estaria fugindo. Não, ele nem estava sendo perseguido, nem nada. Não se tem ainda o porquê que ele capotou, porquê que ele bateu nesse barranco, porquê que ele veio falecer. Só se tinha comentários que era uma pessoa complicada, esse produtor rural aí, esse empresário.